É com o Pedrinho. É com o Pedrinho. Ele não ficou puto quando você postou o vídeo da bunda dele rebolando não em casa? Ele que postou. Mas tu deu o zoom. Não, eu dei o zoom. É porque o Pedrinho, num jogo do Vaso, o Vaso ganhou, ele começou a dançar. E era de lado só. E eu comentei. Aí ele vai e me manda. Ele tava malmado de vinho, o Pedrinho não bebe. Quando bebe uma taxa de vinho, ele vira Lady Gaga. Aí ele me mandou, cara. Ele me mandou o vídeo. Até a parte completa. Aí era ele virando com a bundinha, com a caixa de sapato na bunda. E fazendo... Eu falei, porra, velho. Aí eu não aguentei. Esse dia, o Magno tava de férias. Tava apresentando o programa aí, eu e o Bené. O Thiago Bené Benete. Aí, pô, a gente é muito parceiro e o Bené. Então a gente tava antes do programa. Lembra quando teve uma porra do Cristiano Ronaldo, que o Rooney falou mal, Cargher. Falaram no programa lá da Inglaterra. Ah, sempre tem essas fofocas desse cara bombão. Pô, e o Cristiano Ronaldo comentou com o emoji lá. Meio que assim, a galera ficou em dúvida se era sacanagem do Cristiano ou se ele tava puto. E aí foi assunto do tá na área, assim, né? A gente não tinha porra nem pra falar. A gente falou assim mesmo. E venda. A gente enche linguiça pra caralho. É, a televisão é uma mentira. Continue consumindo. Aí, cara, beleza. E comprando os produtos que a gente vende. Por favor, e mandando superchat. Por gentileza. Cara, meu irmão, a gente ali, taraná. Antes de entrar no programa, GV, 10 minutos. Tu sabe qual é a loucura pra entrar ali, ter que microfonar. Eu falei assim, pô, Bené. Com a equipe, com a Dani, com a galera da equipe ali. O Rafinha Campos, um gênio também. Falei, pô, vamos fazer uma parada, mano. Vamos passar um trote no Pedrinho hoje. Não, vamos fazer um trote em alguém hoje. Pô, que trote. Falei, pô, igual essa parada aí. Vamos passar um trote. Eu tive uma ideia maluca, pô. Aí os caras, pô, trote. Falei, pô, deixa eu passar o trote. Confia, confia. Aí, pô, vai. Passa a porra. Eu tô enchendo o sapo. Passa a porra do trote. Aí, cara, ao vivo. Sem o menor motivo. Sem o menor motivo. Eu falei assim, ó. A abertura não tá na área. Falei assim, ó. Pô, tá na área de hoje. Pô, prazer que tá aqui. Ó, faz o seguinte. Quero ver se vocês estão me vendo mesmo. Vocês são bons. Vai no arroba Pedrinho, underline77, que é o Instagram do Pedrinho. Vai na última foto do Pedrinho e comenta. Pô, joga um milhão de comentários. Respeita a Lady Gaga. O que você falou? Do nada. Do nada. Eu não sei por que eu falei Lady Gaga. Eu não faço ideia. Aí eu falei, respeita a Lady Gaga. O que você fez com a Lady Gaga? Faz o que vocês quiserem. Fala da Lady Gaga. Na última foto postada. Na última foto postada. Na foto tinha 30 comentários. Sei lá. Beleza. Começou o programa, mano. E eu vou te falar a verdade. Eu não esperava pôr nenhuma. Esperava meia dúzia lá. É, que às vezes o cara não vai mesmo. Foda-se, Igor. Não fode. Apresenta aquela boca. Pô, que ideia imbecil. Genial, amém. E aí, cara, beleza. Começou o programa. Donado. O Rafa Campos. Esse é editor que está na área. Me manda no WhatsApp aqui. Eu estou com o celular lá no programa. Aí ele. Moleque. Abre a foto. Eu abri. 150. Já começou, galera. Aí eu falei, está de sacanagem. Aí eu abri. Falei, que 200. 250. Aí não parava, mano. Aí eu falei, pô, que coisa genial. Aí eu fui no áudio novo. O Bené passa de passar no áudio. Falei, ó. Já são 300 comentários. Aí os comentários eram de uma galera, pô, abraçou o negócio. Falei, assim, quem é você para falar da Lady Gaga? Aí o cara, ele sem saber de nada. Sem saber de nada. Aí, cara, Donado.me grita. O controle estava chorando de rir, cara. Irmão, isso eu ouviu. O programa rolando. Falei lá, sei lá, do Flamengo, 442. Irmão, o Pedrinho gravou um vídeo. Postou no story dele. Um vídeo. Aí eu falei, não. Falei, eu não quero nem ver. Só bota no ar. Não quero nem ver. Bota no ar. Aí ele falou, ele está de sacanagem. Aí botaram no ar. Aí eu chamei o vídeo. E o Pedrinho ainda não sabia. Não fazia ideia. E o vídeo é espetáculo, cara. O Pedrinho é burro, de novo. Aí o Pedrinho, cara, ele na cama dele com a cara de charpê, enrugado, cheio de botox. Ele está fazendo? Tá, depois eu vou te contar um. Conta aí para a galera. Tá, ele aplicou outro dia. Quando ele foi no boleragem. Ele ficou, tem um boleragem aqui, ele ficou só para a esquerda. Todo mundo aqui. O Pedrinho aqui. E eu estou assim, que porra é essa? O Pedrinho meio que assim, eu falo uma coisa assim. É, Roger. Com o tronquinho aqui. Ali abaixo. Eu mandei, porra. Eu estava com a coisa errada. Agora ele esqueceu, porra. Aí ele virou. Cara, eu estava com uma maçã que deu errado, o motoco. Aí eu mandei, porra, meu irmão. Esse negócio de cavalo que você está botando na cara. Isso é uma comédia. Tem os caras falando no chat que ele está botando boca também. Ele está botando lábio. Ele quer virar a Graciane, porra. Ele quer virar a Graciane, porra. Ele está botando bunda. Ele está forte para caralho. Não, bunda não está botando, não. Só que aquela bunda do Pedrinho tem que falar alguma parada, mano. Aquele cara tem que mostrar para o Brasil. É que ele está com bundaço, cara. Bundaço, boca. Ai, caralho. Aí o Pedrinho... Já está no montado. Já está no montado. O vídeo do Pedrinho, assim, mano. Puta que pariu. Assustadíssimo, GV. Assustadíssimo. Ele era assim... Galera, acabei de acordar aqui. Não estou entendendo nada. Aquele jeito, não estou entendendo nada. Ele dá uma passada na protese, né? Ele estava na cama. A blusa da Re-Rap que ele compra. Mas é... Mas é fake nere? Ele está tomando sua vida? Fake nere, total. Fake nere? Total. Não é só proteína, não é? Proteína? O quê? De égua. Porra, porra, cara. Porra, o Lédio chegou para mim. Eles foram para o Catar, né? Copa do Catar. Aí o Lédio falou que ia com o Pedrinho. Aí o Lédio chega para mim. Aí, vou passar até lá quantos dias com o pequeno Pedro. Pediu para injetar na bunda. Tá injetando. Ah, caralho. Tá injetando. O Baçabal. Mas só sei que ele começou, JV. Galera, não estou entendendo nada. Estava dormindo aqui à tarde. Acordei. Trezentas mensagens a respeito da Lady Gaga. Pô, eu não falei nada da Lady Gaga. Eu nem conheço a Lady Gaga. Não sei o que ela canta. Sério. O vídeo é sério, mano. Pô, aquilo ali. Falei, cara, que genial. Para mim, tinha acabado ali. Voltou para mim. A gente chorando de rir ao vivo. Ia para o intervalo. Aí eu chamo o break. Falei, pô, obrigado, Brasil. Break. Chega no break, me liga Pedrinho. O nome do Pedrinho aqui no meu celular é Macho Gnomo. Aí toca Macho Gnomo. Aí eu falei, pô. Aí atendi. Sacou. Aí atendi. Intervalo. Já atendi rindo. Falei, fala, Pedrinho. Pô, ele. Irmão, voz assustada. Aí eu falei. Irmão, por favor, saúde. Amém. Cega ele. Eu lhe crie. Aí, o irmão, preciso que você me ajude urgente. Aí eu falei, sacanagem. Falei, pô. Por que ele não tinha se ligado? Juro, por Deus. Tem uma hora que eu achei que o trote estava virando para mim. Falei, pô, os caras estão me zoando. Ah, sim. Eu juro que eu pensei. Falei, pô, não é possível. Ele, irmão, alguém colocou um... É muito burro, mano. É muito burro, mano. Alguém colocou um link errado e estão achando que eu falei da Lady Gaga. Imagina eu ouvindo isso, cara. Aí eu... Igual o LED para mim. Pede para o Luiz Carlos. Aí eu... Mas como assim, Pedrinho? Ele, cara, estão falando para eu respeitar a Lady Gaga. Eu não falei nada da Lady Gaga. E eu falei assim, Pedrinho, eu estou no ar. Ele falou, cara, não. Tem que me ajudar. Já pedi até para a Anaísa. Eu falei, cara, fala com a Anaísa aí. Eu estou no ar. Beleza. Cara, eu voltei para... Falei, cara, que coisa inacreditável. 400 comentários, mano. Caralho. Do nada, no meio da barada, ele me manda uma mensagem. Vai tomar no cu, filho da puta, e começa. Aí ele manda um vídeo para a galera da produção lá. Caralho, cara, tu me enganou, cara. Respeita a Lady Gaga. E a galera estava zoando. Ele estava puta com ele. Quem estava comentando. Todo mundo sabia que era zoeiro. Todo mundo, cara. Mas o maneiro é que, assim, ninguém virou lá no comentário e falou assim, pô, é o Igor, não está na área. Ninguém, pô. Todo mundo fechadão. Todo mundo fechadão. Geralmente tem sempre um babaca. Tem sempre um babaca. Na internet tem sempre um babaca. Esse aí, eu estou trote ao vivo no Pedrinho, que foi de trote, eu acho que foi o que macolou junto com o do grafite do Aloysio. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100K. Se inscreve no canal. Me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí, dá like e ativa a notificação.